E aí galera, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho, só pra você dar uma olhada nessa Halter 1390. Dá uma olhada o que ela faz, ó. Corte em MDF. E também ela faz gravação em metal, você colocando um aditivo. Aproveita, ó. Olha o link aí embaixo, dá uma olhada. Quero que você veja essa máquina funcionando. Ó, tem muito vídeo no YouTube pra você dar uma olhada. Tem no nosso site, tem vídeo no YouTube. Tudo pra você ver o quanto essa máquina é útil pra você. Então, aproveita, entra aí, vambora! Uhul, VS 1390, essa é show!